Bom dia, meus queridos! Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando novas informações, novos conhecimentos. Que maravilha! E dando sequência ao horário de aulas da nossa querida escola, vamos iniciar agora a nossa aula de produção textual. Ok, crianças? Vou iniciar aqui o compartilhamento dos slides de apresentação para a nossa aula de hoje. Só mais um minutinho. Estão preparados? Podemos começar, crianças? Ótimo, muito bem! Então, vamos lá! Observem que para a nossa aula de hoje de produção textual, nós não vamos utilizar o livro específico de produção textual que nós temos. Vamos utilizar o livro de português linguagens. Você pode perguntar assim, professora Andréa, livro de português linguagens para a aula de produção textual sim, crianças? Eu quero deixar claro, inclusive, para vocês que em algumas aulas, em alguns momentos de produção textual, nós vamos utilizar também o de português linguagem. Por quê? Porque esse livro, além de abordar conhecimentos específicos de gramática, ortografia, interpretação de texto, ele também aborda conhecimentos específicos de produção textual, de gêneros textuais. Então, em algumas aulas, em alguns momentos, nós vamos utilizar o livro específico de produção textual, de produção textual, em outras, o livro de português linguagens. Ok, crianças? Entendido? Ótimo! Vamos agora para a nossa agenda. Atividade de sala, livro português linguagens, páginas 127 a 129 até a questão 6. E atividade de casa, livro português linguagens, páginas 129 a 133. Então, crianças, já estão com o livro em mãos? Vamos iniciar a partir da página 127 com o assunto sobre receita, que se trata de um gênero textual. Vamos lá! Você já comeu bolinho de chuva? É uma delícia e muito fácil de preparar. Veja como se faz assistindo, se possível, no YouTube, ao vivo, receita de bolinho de chuva rápido e fácil. Vamos já já ver uma receita de bolinho de chuva. Depois que terminar essa aula, após o término dessa aula, vocês podem entrar na internet e verificar e acompanhar essa receita de bolinho de chuva pelo YouTube, conforme a orientação aqui do livro, conforme a sugestão aqui do livro, ok, crianças? Que, na verdade, esse vídeo no YouTube é mais para reforçar o conhecimento que nós vamos abordar aqui, a explicação sobre esse gênero textual de receitas. Sobre receita, ok, crianças? Então, após essa aula, vocês acessem esse vídeo no YouTube para reforçar mais ainda esse conhecimento, ok, crianças? Vamos lá! Vamos para a receita de bolinho de chuva. Inicia com a parte dos ingredientes. Vamos lá! Quais são os ingredientes para a receita bolinho de chuva? Primeiro, meia colher de chá de fermento em pó, uma xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de maisena, quatro colheres de sopa de açúcar, um ovo, meia xícara de chá de leite, açúcar e canela para polvilhar, óleo para fritar. Agora vamos para a parte do modo de preparo. Peneire todos os ingredientes secos e ponha em uma tigela. Faça um buraco no meio e junte o ovo batido e o leite. Mexa com uma colher de pau até formar uma massa homogênea. Aqueça o óleo e, com uma colher, pingue a massa na frigideira. Frite os bolinhos aos poucos até dourarem e passe no açúcar e canela. Sirva os bolinhos quentes ou frios. Dica! Evite fazer bolinhos muito grandes para que não fiquem cruz por dentro. Vamos iniciar agora com a interpretação desse texto. Primeira questão. A receita é um texto instrucional, pois dá instruções ao leitor. Item A. O que as receitas geralmente ensinam crianças? Resposta correta. Ensinam a fazer ou preparar comidas e bebidas. Letra B. No caso da receita em estudo, o que ela ensina? Muito bem, crianças. Ensina a fazer bolinho de chuva. Nós acabamos de ler a receita do bolinho de chuva. Muito bem. Segunda questão. Quase todas as receitas apresentam duas partes bem definidas. Ingredientes e modo de preparo ou modo de fazer. Foi exatamente o que nós visualizamos na receita do bolinho de chuvas. Do bolinho de chuva, nós visualizamos a parte dos ingredientes e do modo de preparo. Sobre a parte ingredientes da receita lida, responda. Letra A. O que essa parte informa, crianças? Muito bem. Informa quais são os ingredientes necessários para fazer ou preparar o bolinho. Muito bem. Perfeito. Letra B. Por que essa parte apresenta tantos substantivos? Essa parte dos ingredientes. Lembrando que substantivos são palavras que nomeiam os seres. Por exemplo, xícara, farinha, maisena, leite. Todos esses seres, eles têm um nome. Portanto, são substantivos. Então, por que essa parte representa tantos substantivos? Exatamente. Por que os nomes dos ingredientes são substantivos? Muito bem, crianças. Letra C. Por que ela apresenta tantos números? Exatamente. Por que os números indicam a quantidade de cada ingrediente? Que é muito importante, extremamente necessário, saber a quantidade de cada ingrediente para que a receita, para que a receita, ela ocorra de forma positiva. Continuando, terceira questão. Sobre a parte, modo de preparo da receita lida, responda. Letra A. O que ela ensina? Exatamente, crianças. Ensina como preparar o bolinho, ou seja, quais ações são necessárias para o bolinho ser feito. É o modo de preparo, o modo de fazer. Letra B. Por que ela apresenta tantos verbos? Por que essa parte, modo de preparo, apresenta tantos verbos, crianças? Lembrando que verbos são palavras que indicam ação ou estado. Por exemplo, frite os bolinhos aos poucos. Essa palavra, frite, é um verbo. Por quê? Porque está representando uma ação, a ação de fritar. Os bolinhos estão quentes. É o estado com os bolinhos estão, estão quentes. Então, observem aí a diferença. Ok, Então, verbo sempre vai estar se referindo à ação. Ok, crianças? Então, a pergunta do item B. Por que ela, ela quem, essa parte do modo de preparo apresenta tantos verbos? Exatamente, crianças, porque os verbos indicam as ações necessárias para o bolinho ser feito. letra C. Circule na receita os verbos que indicam as ações que devem ocorrer para o bolinho ser feito. Muito bem, crianças, são exatamente esses verbos. Peneire, punha, faça, junte, mexa, formar, aqueça, pingue, frite, dourarem, passe, sirva. Então, todas essas palavras, elas são verbos que indicam ações. E essas ações, elas estão, estão se referindo ao modo de fazer o bolinho. Letra D. Marque com X o que a maioria dessas ações expressa? Exatamente, crianças, expressa uma orientação, uma instrução de como fazer o bolinho. quarta questão, por que é importante seguir as instruções de uma receita? Isso mesmo, para que a comida ou bebida que a receita ensina a fazer saia de acordo com o previsto. Continuando, questão 5, algumas receitas apresentam também dicas ao leitor. que dica há na receita lida? Resposta correta, a dica sobre o tamanho ideal do bolinho. No final da receita, observem que realmente está lá registrado a essa dica que ela alerta, alerta o que? Ela alerta que se os bolinhos forem muito grandes, eles ficarão crus. Então, daí a importância de realmente colocar exatamente a quantidade conforme a receita informa. questão 6, as receitas podem ser publicadas e divulgadas em diferentes lugares, onde normalmente encontramos receitas? Isso mesmo, crianças, encontramos na internet, em livros de receita, em revistas, em jornais e em outros locais também. E por hoje, crianças, nós encerramos a nossa aula de produção textual. Foi muito bom estar novamente aqui com vocês, compartilhando mais conhecimentos, novos, novas informações. eu espero que vocês realmente tenham aprendido tudo, eu tenho certeza que sim. Não esqueçam de fazer a tarefa de casa conforme a agenda e até a próxima aula. Um grande beijo! e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho